DJ B1 da Z.O, tem que respeitar Cê é louco DJ KS, você não é Pokémon, mas tá evoluindo hein O DJ tá tocando, eu tô toda na vida, já fica ciente Aê, manda um louro de verdade aqui mesmo, grave BR, PBS, cara Oi Pente, 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 toda pão na buceta, pão na buceta, pão na buspão na buceta, toda vinha na carente Oi Pente, 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 toda pão na buceta, toda vinha na carente Quem não fode chupa, ei, não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca E não fode chupa, e não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca E não fode chupa, e não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca DJ B1 da ZO, tem que respeitar Cê é louco DJ KS, você não é pokémon mas tá evoluindo hein O DJ tá tocando e toda a mina já fica ciente DJ tá tocando e toda a mina já fica ciente Ela que que ela quer vir pro fluxo Aê, manda um não de verdade aqui mesmo Grave BR, BBS, caralho Oi, pente, 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 pente Toda a cara na boca, toda a mina carente Oi, pente, 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 pente Vira a cara na boca, toda a mina que tá carente Pente, 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 pente A cara na boca, toda a mina carente Pente, 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 pente Quando você toda a mina carente Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca